Olá pessoas, deixei mais um vídeo meu aqui na internet. Esse vídeo aqui, ele não tem nenhum conteúdo grandemente pesquisado, tá? Eu só quero bater um papo com vocês sobre as novas normas do YouTube, certo? Que vai dificultar a monetização de alguns canais. Até onde eu pude observar, não é apenas a monetização que canais pequenos vão perder. Obviamente, eu já vou falar quais são os critérios, tá? Mas você perde uma série de outras regalias, digamos assim, do YouTube, como, por exemplo, fazer a sua miniatura, né? A thumbnail. Tamanho do título do vídeo, cards, acho que não pode mais usar os cards, limitação para uso de palavras-chave. Deve ter uma ou outra restrição a mais também. Então, não é meramente uma questão de monetização. Quando eu comecei a fazer vídeo para o YouTube, eu fiz dois vídeos em 2009, né? E depois eu larguei mão e fui pegar de novo só em 2011. Em 2011 mesmo, graças ao meu vídeo de Belo Monte, que foi compartilhado pelo Jovem Nerd, eu devo boa parte do que eu sou hoje no YouTube ao Jovem Nerd, é o Azaghal, né? Eles foram essenciais desde o começo. Em 2011, então, eu recebi o convite do YouTube, depois que meu vídeo de Belo Monte começou a ser muito visualizado, né? Esse convitinho para ser parceiro do YouTube. Naquela época, você só era parceiro se você recebesse o convite do YouTube. Eu acho que tinha que chegar num número X de visualizações totais, ou totais, ou por vídeo, não sei, né? Um vídeo com mais de 10 mil visualizações. Eu não lembro agora qual era o critério, nunca foi muito claro, era meio nebuloso. E do mesmo jeito, você não tinha direito a nada sem ter o vídeo monetizado. Por exemplo, fazer a sua miniatura, colocar aqueles... Na época eram as anotações, né? Que hoje não existem mais, substituíram pelos cards e pelas telas finais, né? De encerramento. Colocar a página do canal, porque isso era interessante. Antes, você só podia ter uma pagininha, sabe? Igual a todo mundo, padronizada, que era a página inteira, né? Quando você virava parceiro do YouTube, ele permitia você fazer o upload de imagens. Na época tinha a lateral superior, inferior, do meio. Depois mudou tudo e agora é só aquele banner lá em cima. Mudou principalmente por causa do uso em celulares, né? E aí eu acabei ganhando o direito de monetizar meus vídeos, certo? E além de monetizar os vídeos, de ganhar esse monte de regalias. Passava a ter direito sendo um parceiro do YouTube. Ou seja, era praticamente um reconhecimento do YouTube, né? Um incentivo até para que a gente continuasse produzindo, porque eu falava assim, putz, cara, que legal, agora eu tenho esses benefícios. Que bom que eu fiz aquele vídeo de Belo Monte. Só que o que aconteceu? Passou um ano, mais ou menos, acho que foi lá pelo final de 2012, se não me engano, que o YouTube resolveu monetizar os vídeos para todo mundo. E as outras ferramentas, como miniatura, anotações, não sei o que, foram liberadas para todo mundo. No começo, a gente não entendeu direito o porquê disso. Pensando um pouquinho, né? Discutindo, eu e os meus amigos, a gente chegou a uma conclusão. O programa de parcerias do YouTube, ele funciona igualzinho nesse sentido desde o começo. Ele só permite que você saque o dinheiro que você ganhou quando você atinge um montante de 100 dólares. Isso podia ser atingido quando fosse, no tempo que fosse, na distância que fosse, você podia sacar esse dinheiro só depois dos 100 dólares. E isso vale até hoje, não mudou, tá? Acho que nem compensa para o YouTube mandar dinheiro para alguém se for uma quantia menor do que 100 dólares. E aí a gente ficou pensando, esse dinheiro que é gerado por propagandas em canais pequenos, provavelmente iam ficar presos nesses canais por um tempo indeterminado, e esses canais nunca iam sacar essa grana. Então era uma jogada bem interessante do YouTube. Você dava a chance das pessoas acharem que estavam ganhando dinheiro, na prática não estavam ganhando dinheiro, obviamente que está escrito lá, assim que atingir 100 dólares você pode sacar. Mas se você tem esse montante de dinheiro, que é de outras pessoas, mas na verdade não é, né? É seu ainda, você pode ficar girando esse dinheiro em aplicações financeiras, investimentos e tal, não sei quem. Ou seja, dinheiro gera mais dinheiro, né? Então para mim me pareceu uma lógica que fazia sentido, né? Do YouTube monetizar os canais que não tinham esse programa de parceria, né? Deixar aberto para todo mundo. Foi muito bom, depois o YouTube veio para o Brasil e tal, e aí começou o programa de gerentes também e tal, de incentivo, né? Abriu o YouTube Space em São Paulo, agora abriu no Rio, agora o YouTube resolveu voltar atrás. E aí vocês podem falar, ah Pirulo, então voltou a ser como era em 2012, então não tenho o que reclamar, voltou a ser da maneira como era antes. O problema é que é muito complicado quando você dá um benefício e depois tira. É mais fácil você viver a vida inteira sem um benefício do que receber esse benefício e depois perdê-lo. E aí agora chegou a hora de eu falar sobre quais são as novas métricas, né? Que você precisa ter para poder monetizar teus vídeos e receber esses outros benefícios, né? Como fazer miniatura e tal. Você tem que ter pelo menos mil inscritos, o que hoje é considerado uma quantidade muito baixa de inscritos, que ele possua pelo menos 10 mil visualizações, acho que somando todos os vídeos, e que ele possua pelo menos 4 mil horas de visualização nos últimos 12 meses. O que acontece? O YouTube, ele mede as visualizações hoje, né? Claro, quando você vai abrir um vídeo, está lá. A quantidade de pessoas que clicaram lá, ou pelo menos a quantidade de vezes que foram clicados naquele... que aquele vídeo foi clicado. Mas o YouTube mede nas métricas dele mesmo em minutos, tá? Em minutos assistidos. Tanto é que quando começou a contagem em minutos, eu acabei me beneficiando bastante, né? Por causa do tamanho dos meus vídeos. Eu lembro que em 2015 eu cheguei a ser um dos canais com maior minutagem do Brasil, sabe? Entre os 32 com maior minutagem do Brasil. Depois eles mudaram as regras e não era apenas a minutagem que contava, e também os canais explodiram, cresceram muito, os outros canais. E aí, mesmo com vídeos de vários pirulas de duração, eu não consegui chegar entre os maiores. Então essas regras novas do YouTube dizem que é necessário no mínimo 4 mil horas de conteúdo assistido nos últimos 12 meses, ou seja, em um ano. O que é 240 mil minutos. A contagem vai ser a partir do dia 20 de fevereiro. Se até o dia 20 de fevereiro você tiver essa quantidade necessária de horas assistidas, de inscritos e de visualizações totais, aí você vai continuar, né? Ou vai poder se candidatar ao programa de parcerias. Depois do dia 20 de fevereiro, pelo que eu entendi, você vai ter acho que um mês para adequação, ou seja, um mês para conseguir essas visualizações ou essas horas. Se você não conseguir, você perde o programa de parcerias, e aí você só vai poder se candidatar novamente depois que você alcançar essas métricas. Todos os canais vão passar por isso anualmente. Então a cada 12 meses, acho que vai ser sempre a partir do dia 20 de fevereiro, todos os canais vão ser averiguados e alguns podem perder a parceria ou podem ganhar. Muito foi questionado por que é que o YouTube está fazendo isso, né? Você teve vários escândalos no YouTube esse ano, né? Principalmente aquele do PewDiePie. Meio que uma armação, né? Que disseram que o PewDiePie era nazista e, na verdade, não era bem esse o contexto do que ele estava falando. Foi o suficiente para um jornal lá, acho que foi da Inglaterra, não lembro agora, minar todos os patrocinadores principais do PewDiePie. Então ele acabou perdendo o patrocínio, perdeu o programa no YouTube Red, né? Que é aquele programa por assinatura que no Brasil não colou, mas lá nos Estados Unidos é bem conhecido. Agora teve a polêmica do Logan Paul, né? Que é um vlogueiro lá também dos Estados Unidos, que agora no mês passado, acho que no outro mês, ele foi fazer uma filmagem no Japão, na floresta de Okigahara, se não me engano, esse é o nome lá, que é a floresta dos suicidas. E ele achou um cara que tinha se suicidado lá e filmou, tal, não sei o que. Isso daí pegou mal pra caramba. Aí o Logan Paul fez um pedido de desculpas, talvez não porque tenha se arrependido, e sim porque viu que as consequências geradas foram muito pesadas. E aí o YouTube falou que ia tomar várias providências, dizendo que ia, enfim, remover todos os regalias que ele tinha, né? Que toda a comunidade de YouTubers achou muito leve, muito light praquilo que ele poderia ser penalizado. Talvez perder efetivamente a monetização do canal. Isso é uma coisa que o YouTube tem plenas condições de fazer. Talvez a exclusão do canal. Então o YouTube aparentemente, né, como eu perguntei no Twitter se tinha dado mais alguma coisa com relação a isso, o pessoal falou que, o YouTube só falou, ai, 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 que coisa feia, não faz mais isso. Aí eles colocam aqui uma desculpinha, falando não se preocupe, porque existem ferramentas de denúncia, você vai lá e denuncia o vídeo, e aí o vídeo cai, e aí o patrocinador cai o caralho. Não cai. Tem vídeos particularmente sensíveis que caem, então, sei lá, vídeo de violência extrema, o cara serrando a própria mão, mas tem um monte de vídeo com discurso de ódio, incitação à violência, vídeo gore, sabe, que tem coisas nojentas. Tem um monte desses vídeos no YouTube que não cai nem a pau. Então, essas regras, como eu falei, elas valem peru no múltiplo. Valem pra uns canais, não valem pra outros. Depende muito de qual é a sua relevância, de quantos milhões de visualizações você faz. Mas, enfim, teve essas polêmicas aí com relação ao YouTube esse ano, e isso gerou o que eles chamaram de adpocalipse, ou seja, como vários anunciantes resolveram fugir da plataforma YouTube, porque eles não tinham certeza que os anúncios deles, das marcas deles, não estariam sendo anunciados em vídeos de conteúdo racista, homofóbico, ou com discurso de ódio, ou com cenas de pessoas mortas. Então, eles preferiram sair dessa mídia e continuar nas mídias tradicionais, que estão perdendo lugar, estão perdendo dinheiro com o passar do tempo. Então, quer dizer, parece realmente uma estratégia montadinha, pelo menos no caso do PewDiePie foi muito claro isso, uma estratégia montadinha das empresas de mídia tradicional pra combater um pouco a fuga de patrocinadores de jornal, televisão, que estavam indo para o YouTube. Então, o YouTube tá tendo que lidar com isso daí, tanto é que aí começou aquela história do amarelinho, né? Todos os vídeos de vários canais estavam amarelando, e eles falando que o algoritmo estava aprendendo a como não sinalizar, a como não colocar vídeos idôneos como sendo não monetizáveis, que a meu ver era uma tremenda numa cagada, eles erraram na manufatura daquele algoritmo, né? Mesmo que seja um algoritmo aquele que vai aprendendo com o tempo, eles fizeram alguma besteira, porque tinha vídeo, sei lá, falando sobre bola de borracha, que não podia ser monetizado, porque, ah, não, tem a palavra bola, e bola pode desindicar, sei lá o quê. Enfim, então o YouTube tá meio que pisando em ovos e patinando sem saber como lidar com relação a isso, né? Pra ter a certeza de que o conteúdo que ele tá exibindo é friendly, né? Ou seja, é amigável para os patrocinadores. Também teve uma outra polêmica que ele se envolveu recentemente, né? Sobre o YouTube Kids, braço do YouTube que é específico para crianças, que tecnicamente tem vídeos curados, né? Ou seja, ele passa por uma curadoria, os pais podem dar o play naquela playlist sem ter medo de que a criança vá ver algum conteúdo adulto. Só que, aparentemente, ou essa curadoria não era muito boa, ou então ela era totalmente automatizada, o que fazia com que alguns vídeos pudessem burlar essa regra. E aí entram vídeos que têm a temática fofinha, com personagens infantis, mas que estão fazendo, sei lá, putaria, violência, coisas assim, falando discursos inomináveis. Então eles perceberam que essa questão do YouTube Kids também tava falha. Não foi um ano fácil para o YouTube 2017, eles me aparecem em 2018 com essa nova regra de desmonetizar canais pequenos. Não faz sentido o Adipocalipse ter sido responsável por isso, porque vídeos que são vistos por poucas pessoas, não acredito que sejam relevantes para a plataforma a ponto de um anunciante querer retirar o seu conteúdo do ar, porque 10 pessoas viram um vídeo de um neonazista em algum lugar. E acredito que esse sistema de palavras-chave já seria o suficiente para evitar. Não faz sentido você perseguir aqueles canaizinhos minúsculos que ninguém sabe que existem. A única justificativa que talvez eu consiga, sei lá, pescar dessa atitude do YouTube, é que ele vai continuar fazendo a curadoria dos canais grandes, manualmente, ele vai ter que fazer isso manualmente, e dos canais pequenos, como são milhares, milhões de canais pequenos, porque hoje qualquer pessoa que cria uma conta no YouTube e põe três videozinhos lá do churrasco da família é considerado um canal, então ele não teria como providenciar uma curadoria para todos os canais, todas as pessoas. É impossível, humanamente impossível mesmo. Nem que o YouTube fizesse parceria com o governo federal ele conseguiria alcançar todos os indivíduos que querem fazer um canal, ou que já começaram a fazer um canal. Então, me parece que essa é a única justificativa plausível, que o YouTube não vai fazer curadoria desses canais, porque ele não tem condições, então ele preferiu não monetizar esses canais para não ter problema com os anunciantes. E como agora, quem não tem essas metas mínimas necessárias vai ter que passar por uma curadoria individual do YouTube, aí eles vão olhar o canal, vão ver se está tudo ok, não sei o que, e aí eles dão o joinha para conseguir monetizar os vídeos. Antes disso, não, sinto muito, porque eu não tenho como avaliar se o seu canal é bom ou não. Frente a essa possibilidade, até que eles foram bem razoáveis, até que não é tantos minutos assim, 240 mil minutos, 4 mil horas. Mas aí é que vai aquela questão das peculiaridades de cada canal. Tem canais, por exemplo, que são absurdamente nichados. Sei lá, ele é um canal feito para pessoas que plantam lixia em casa. Não sei, estou dando um chute aqui. E você tem, sei lá, mil pessoas no Brasil que plantam lixia em casa, e essas pessoas não vão ver esse canal o tempo todo. Porém, dentro desse exemplo esdrúxulo que eu estou dando aí, as pessoas que criam lixia no Brasil acham esse canal fundamental, muito importante, e o cara que se predispõe a fazer esse canal, consegue ganhar um patrocínio, um dinheirinho, alguma coisa assim. E ele vai ser prejudicado pelo YouTube, tirando a monetização e tirando esses pequenos benefícios. Aí você vai falar, pô, mas se o cara não tem nem 4 mil horas por ano, o cara não monetiza nada, o cara nem chegou aos 100 dólares para poder retirar a grana que ele teria direito. Então, a questão não é o dinheiro. E não é mesmo. Os caras já não vão ganhar porcaria nenhuma, eles não vão nem conseguir sacar esses 100 dólares. A diferença são essas ferramentas que podem deixar um vídeo mais atrativo. Não sei se vocês lembram que no ano passado, pipocou dicas de como fazer o teu canal bombar. E entre elas estava fazer uma thumbnail com uma seta vermelha, com um desenho animado, e falar que ia ter treta no título, essas coisas todas. Ou seja, você ter uma thumbnail, você ter uma miniatura, é uma das formas que você tem de tornar os seus vídeos mais atrativos, de fazer com que ele fique mais bonitinho, de fazer um canal visualmente, esteticamente mais agradável. Não é o meu caso, mas eu sei que vários canais seguem essa estratégia. Então, eu acho que realmente você tem prejuízos relevantes aí, a parte do dinheiro. E ainda por cima, veio uma notícia que aparentemente não se confirmou. Aqueles canais que não tinham chegado nos 100 dólares ainda, não iam poder nem sacar esses 100 dólares. Esse dinheiro ia ser removido da conta, o YouTube ia pegar esse dinheiro, e o canal não ia ter direito a nada. Mesmo que ele tivesse chegado no 99 ali, tipo, opa, 99 não deu, perdeu esses 99 dólares. Sei lá, eu acho isso daí uma sacanagem, mesmo que 100 dólares não vá salvar a vida de ninguém, é o dinheirinho que a pessoa conquistou através do programa de parcerias que ela tinha. Então, sei lá, o YouTube deu, o YouTube pode tirar. É uma regra que, enfim, a gente tem que aceitar, afinal de contas, a gente assinou aquele contratinho com o YouTube, com a Google, que eles estipulam quando eles querem dar ou não dinheiro pra nós. A gente tem que lembrar sempre que nós estamos dependentes dessa plataforma. E eu não tô reclamando aqui, porque o YouTube, pra mim, sempre foi muito bom. Então, é meio que um contrassenso, sabe? Se o YouTube tá preocupado em diminuir a quantidade de material perigoso pros anunciantes, ele deveria fazer uma curadoria exatamente nesses canais grandes. Ele deveria bloquear o crescimento ou a monetização, ou qualquer outra coisa, a recomendação, desses canais gigantescos aí. Eu sei que tem uma preocupação com a censura, pra que certos tipos de opinião não sejam, por exemplo, tolhidos do YouTube. Porém, ainda assim, é uma plataforma particular, privada. E se você tá vendo, que você tá preocupado com os anunciantes que você tá perdendo, porque você tem uns produtores de conteúdo sem noção, você vai ter que começar a cortar na própria carne. O YouTube não vai ter jeito. Vai ter que começar a cortar vídeo que não é pra aparecer. Vai ter que começar a parar de recomendar canal que faz bullying com os outros, como já tentaram fazer com aquele Leaf is Here. Acho que esse era o nome do canal. Vai ter que cortar canal de violência. Então, vamos lá. Já que essas são as novas regras do YouTube, e você tem um prazo até 20 de fevereiro pra se adequar, na verdade, 20 de fevereiro é quando eles vão fazer a avaliação. Depois, aparentemente, eles vão te dar mais um mês pra se adequar. Então, você vai ter até o dia... Vai, fevereiro tem 28 dias. Então, você vai ter até o dia 17 ou 18 de março pra se adequar. Então, é um período curto. Especialmente porque tem canais pouca visualização, como eu falei, às vezes são muito nichados. Tem poucas horas assistidas, porque essa que é a questão. Às vezes, o canal tem muito mais do que 10 mil visualizações, só que o canal faz vídeos de dois minutos, de um minuto. Que nem o Minutos Psíquicos, que nem o Minuto da Terra, no caso aqui, que são os canais que eu lembro que são voltados pra ciência. Você precisa ter 240 mil views se você tiver vídeos de um minuto. Então, eu assisti aquele vídeo do TJ, que era o Amazing Atheist, ele mudou o nome do canal dele também, que ele tava comentando sobre isso, e eu me inspirei pra fazer o mesmo aqui no meu canal. Eu vou deixar aqui embaixo a minha aba de comentários, que é o máximo que eu posso fazer, pra divulgar o seu canal. Então, se você tem um canal pequeno e você quer fazer aí uma rede de solidariedade, digamos assim, pra que vocês não percam a monetização, você coloque o seu canal aqui embaixo. Eu vou desmarcar todos os spams, porque muitas vezes propaganda de canal, o canal é a aba spam. Vou dar uma olhada, claro, em cada um deles. Se tiver alguém aí com mensagem de ódio, com coisa de extrema violência, eu vou apagar. Se o seu canal obedecer a regras mínimas de sociabilidade, eu vou deixar ele aqui embaixo e as pessoas que forem assistindo o vídeo vão olhando os seus canais e isso, no mínimo, vai gerando as visualizações necessárias. Óbvio que se você precisa das 4 mil horas, você provavelmente em 20 dias não vai conseguir. Mas se o seu canal tá lá com 3 mil horas, 3.500 horas, não falta tanta coisa assim pra chegar no limite necessário, talvez aqui essa pequena contribuição do Pirula ajude vocês, tá? Quem me inspirou muito a fazer esse vídeo foi a própria Foxalema que eu comentei no meu vídeo da Tiffany que ela, como faz covers, né? Os vídeos dela não tem mais do que 2, 3 minutos e alguns vídeos na época que ela fazia vlog não tinha mais do que 30 segundos, às vezes. Era o Pirula ao contrário. Então, ela não tem 240 mil minutos assistidos apesar dela cumprir os outros pré-requisitos. E tem outros canais que eu poderia lembrar que especialmente canais que ficaram o último ano parado. Então, por exemplo, eu lembro do Ateu Informa. Do Pedro Alcântara. O Pedrinho falou pra mim esses dias que vai voltar a fazer vídeo e eu tô muito feliz com isso porque é um canal que faz falta. Ele tem vídeos que tem 4, 5 pirulas de duração. Ele tem vídeo de 3 horas, de 4 horas. Mas são vídeos muito bons, muito bem basados, muito bem pesquisados. Só que como ele tá há muitos anos sem fazer vídeo, mesmo ele tendo vídeos muito longos, talvez só essas visualizações orgânicas que ele recebe, mesmo sem ter atualização, não sejam suficientes pra ele ter as 4 mil horas e ele pode perder o programa de parceria dele. Outros canais que tão ali no limiar que talvez não estejam fazendo a quantidade de horas necessárias. Eu não pesquisei, tá? Então eu não sei se realmente eles estão com esse problema, mas teria, sei lá, o Frank Java, Pensamento Cítrico do Ceta Neves, o Lúcio Big. Apesar de que o Lúcio Big eu acho que ele chega, tá? Os vídeos dele, ele falou que tão dando muito pouca visualização, mas tem uma quantidade de X de minutos ali e eu acho que o Lúcio não tá nesse perigo todo. Tem um canal de dica de português também que eu gosto muito chama Português é Legal que ele tem vídeos muito curtinhos, muito pequenininhos. era o professor lá da Cultura. Talvez quem tem a minha idade vá lembrar dele que ele dava aula de Física na televisão. Era muito legal aquele programa. Ele tá fazendo canal no YouTube também com dicas de Enem, de vestibular e tal, respondendo questões de Física. Eu prometi gravar um collab com ele. Ainda não cumpri, mas o canal dele também é muito pequenininho e tem muito pouca visualização. Os vídeos dele são vistos só por pessoas que estão interessadas especificamente em resolução de questões de Física. Então tem o canal do Eric, o Eric Filhos, o Eric ZZZ. Não sei também se ele tá chegando porque ele voltou a fazer vídeos, mas eu acho que ele tá conseguindo. Não, o Eric tem bastante inscrito, acho que não. Eu tô olhando aqui os outros canais. Tem o Círio, o Círio que faz música lá de Rio Grande do Sul e ele é muito bom. As retrospectivas dele são extraordinárias, mas ele como músico é muito legal, ele tem umas músicas muito da hora. Ele que fez a música do Guam Rail lá que a gente pediu pro Blá Blá Logia. Se vocês não viram, assistam lá no nosso Curiosity de Aves Raras. Então vale a pena também se inscrever no canal do Círio e talvez ele, como também tem vídeos muito curtos, não chegue a 4 mil horas por ano. Tem o canal do Papito, o Papitinho. Talvez o canal do Pesquisa Fapesp não chegue a 4 mil horas porque eles produzem muito poucos vídeos, com uma frequência muito pequena, mas justamente porque eles têm uma qualidade de vídeo muito acima do normal. O pessoal do Olá Ciência, acho que do Olá Ciência eles têm. Eles têm produzido bastante, mas vai lá, o Olá Ciência também é um outro que eu recomendo bastante. O canal da Camila Peixe Babel, acho que ela já tá fazendo também, né? Não tenho como ver tudo. O fisiculturista do Caio Gomes acho que também deve estar fazendo, apesar de que ele tá há um tempo sem postar vídeo. Não custa nada dar uma olhada lá. O Salatiel Júnior, que fala sobre ateísmo também. Eu também não sei se ele consegue chegar nas 4 mil horas por ano, tá? Então também talvez seja um canal interessante de vocês darem uma olhada. Se vocês gostarem, tá? Se vocês tiverem interesse, tá? Todos esses canais que eu tô falando aqui, vocês podem chegar lá e achar uma porcaria. E aí não precisa ficar dando visualização, mas vai que vocês se interessam. O Eu Ciência do Yuri, ele deixou alguns vídeos liberados lá do canal dele, ainda que ele não esteja mais atualizando, mas se ele quiser voltar a atualizar o canal dele, ele vai ter essas limitações. Eu sempre gostei muito do material do Yuri, acho uma pena que ele perca essa possibilidade de monetização se por um acaso ele quiser voltar. Então o canal do Yuri tem alguns vídeos lá muito bons. Eu acho que se vocês assistirem alguns vídeos dele, já vão dar uma ajuda pra ele também. O pessoal do Disperciência lá do IB da USP também provavelmente não tá no limite certo. O Punho Livre é o canal do Léo que ele ensina a treinar artes marciais, é bem interessante. Alguns canais que eu conheço aqui que pararam de fazer, então nem adianta ficar comentando aqui. Esses eu sei que pararam de fazer, é uma pena, né? Tipo o Guilherme Tomichil, que eu lamento muito. Tem aqui o Reinaldo Lopes que faz vídeos também sobre história, sobre ciência. O Reinaldo Lopes não sei se ele consegue chegar nas 4 mil horas, acho que consegue também, eu acho que o Reinaldo consegue. O canal Metrologia que ele faz vídeos sobre métricas, né? Sobre como você usar direito as normas técnicas de métrica. Se você tiver outros canais, então você coloca aqui embaixo. Se eu lembrar de mais algum, eu vou pinar aqui nos comentários. E vamos ver se dá tempo de salvar a monetização e essas ferramentas extras que vão fazer esses canais ficarem mais atrativos. Porque senão, como é que eles vão crescer? Sem ter essas ferramentas que deixam os vídeos mais atrativos. Como miniatura, como cards, etc. Então, não é pelo dinheiro, porque o dinheiro, como eu já expliquei, provavelmente eles nem vão ver mesmo. Mas, vale pelo menos a tentativa aí de reverter essa situação aí nesses canais. Tá bom? Então é isso aí, eu agradeço a audiência de vocês. Um abraço, até a próxima aí. Falows. eu vou fazer isso. E aí,